Bom, com o tema Ideias que Transformam vai ser realizado a partir de hoje o primeiro congresso da indústria tocantinense. Quem tem mais informações pra gente agora é Raquel Lemos, a gente vai falar com ela ao vivo. Oi Raquel, bom dia. A gente sabe que a indústria aqui no Tocantins esbarra na carga tributária, na burocracia. Não, não é exclusividade nossa, mas em algumas situações parece que aqui isso se intensifica um pouco. Tem jeito de superar isso? Bom dia, Denauer. É pra isso que o evento está sendo criado. Ele começa hoje justamente pra discutir o que impede o desenvolvimento da indústria no Estado, o que provoca essa estagnação. Eu vou conversar com o presidente do sistema FIETO e SEBRAE, o Roberto Pires, que veio aqui justamente explicar como vai funcionar esse congresso. Muito bom dia, Roberto. Diga pra mim, como vocês pretendem discutir esse assunto? Como discutir o problema da estagnação da indústria tocantinense? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Esse evento é justamente pra ser discutido tanto as potencialidades como os gargalos da indústria no Tocantins. A gente observa que o Estado tem crescido, o Estado que mais cresceu, dentre todos nos últimos 10 anos e também no último ano cresceu 14%. A gente vê o setor produtivo com crescimento muito inferior. Por isso a gente está promovendo essa discussão pra ver o que pode ser feito pra melhorar as condições do setor produtivo do nosso Estado. E como vão ser essas discussões? Vão ser através de palestras, workshops? Como é que está a programação? Hoje nós temos quatro temas importantes, todos com palestrantes, ministros, presidente da CNI, presidente da CNA, senadora Cátia Abreu, presidente do SEBRAE. Então, importantes temas de inovação, sustentabilidade, potencialidade do Estado também. E no segundo dia, nós vamos estar trabalhando com 10 workshops de variados segmentos que a gente acha que tem potencialidade do Estado. Foi cuidadosamente estudado. Então, são cinco do agronegócio e cinco da indústria. Então, vamos estar discutindo aí, cada um com três palestrantes. Um sobre o cenário, outro sobre a transformação, que é o que nos interessa mais, que é a indústria. E o outro sobre o comércio. Então, vamos estar trabalhando toda a cadeia produtiva nesses 10 workshops, que serão no segundo dia do evento. E o que vai acontecer aqui nesse espaço que nós estamos? Eu estou vendo que tem uma série de equipamentos. O que vai ter aqui? Na verdade, aqui você está à frente de uma vitrine tecnológica. Você sabe que, sem inovação em tecnologia, hoje a gente não consegue ser competitivo. Aqui nós temos uma micro destilaria de álcool. O Estado está se mostrando aí com potencial sucro alcooleiro. Então, nós estamos... é um exemplo de transformação. Nós estamos já com produção de cana aqui também. Isso tem que ser transformado. A Bunga está instalada ali em Pedro Afonso, já produzindo álcool. E a gente está... além dessa micro destilaria, nós temos diversos modelos de inovação e tecnologia. Temos aqui também o salão da iconografia, que é muito importante. Tudo que remete à lembrança do Tocantins. E no final do dia, hoje, temos um desfile, que as roupas serão confeccionadas aqui, também lembrando os ícones do Tocantins. Além disso, também a indústria está produzindo diversos objetos, mesas, diversos objetos também voltados para a iconografia. Nós estamos querendo marcar o que remete, o que lembra o Estado do Tocantins. Você me falou de boas ideias e de palestras e workshops que podem ajudar os produtores, os empresários. Agora, o que pode ser feito para que o governo, por exemplo, acabe com muitos dos gargalos, por exemplo, os altos impostos? O que vocês pretendem fazer nessa área? Pois é, numa recente pesquisa da CENDI, o Estado do Tocantins ficou arranqueado em décimo lugar, mas cobre impostos no Brasil. Isso é muito ruim para o Estado que está querendo atrair investimentos. Então, eu acho que o Estado tem, para a indústria, tem alguns incentivos, mas a gente tem que rever esses incentivos. Eu acho que agora é o momento disso. Nós estamos com alta carga tributária, que é um grande gargalo, além da burocracia, dentre outros. Então, no final desse congresso, nós vamos estar confeccionando uma carta com tudo que vai ser levantado de gargalos também, que essa carta vai ser distribuída tanto para a população, vai servir para Norte Anóis, que somos gestores institucionais, mas também para os gestores públicos. E essa carta vai ser propositiva, mas também de cobrança. A gente vai estar atento para cobrar o que foi levantado aqui, com mais de 1.300 empresários do Norte ao Sul do Estado do Tocantins. Ajoia, então, Roberto Pires, muitíssimo obrigada pela sua presença. Adenal e Francine, só para fechar, o evento começa hoje, vai até o dia 4, sempre das 9 da manhã às 10 da noite, entrada de graça. Volto com vocês.